Olá, olha, eu fiz um vídeo aqui mostrando essas duas casinhas do João de Barro. E aí fiquei, fui ler a história deles. Em um local, dizia, mas deve ser tipo lenda, que eles são do tipo assim, do crime passional. Que quando o João de Barro descobre que ele está sendo traído, entendeu? Ele fecha a casinha, a porta, para que a Maria morra aí dentro. Mas disse que não tem nada a ver essa história. E eles, inclusive, constroem sua casinha juntas. E esta casinha tem um corredor. Tem o primeiro corredor e depois faz uma curva. Tem o segundo corredor, para que o tucano, quando enfiar o pico, não consiga captar o João de Barro, né? Nem a Maria de Barro, né? Agora, essa história de ter as portinhas ficarem fechadas, diz que não. Que isso aí são as abelhas que procuram um lugar seguro para fazer a sua comeia. Então, quando encontram uma casinha de João de Barro, assim, abandonada, eles entram e as operárias tratam de fechar, diminuir a entrada da porta por segurança. Então, diz que essa é a verdadeira história. Então, se vocês gostaram de saber a verdadeira história da porta fechada de João de Barro, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Então, aqui nessa arvorezinha eu encontrei essas duas, encontrei mais outras, entendeu? Então, algumas casinhas de João de Barro, eu acho que eles fazem aqui sua casinha, porque é um local, assim, muito tranquilo, sabe? Então, eles ficam, se sentem mais protegidos. Então, se vocês gostaram de conhecer essa história, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Obrigada.